Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso discorde Ixi galera, viste? Miss click Se ele tem essa malícia Não tem né Meu Deus Mano, ainda bem que eu não comecei a estudiar Um salve pra minha namorada Malu Ela acha seu conteúdo fantástico E eu amo Mas é ruim igual a você Abraço, gordão PX Fire Tu me ama ou me odeia? Meu Deus, o cara O cara roubou a catapa O Aurélio flechou e deu tp Uuuuufu Tão aqui O cara voltou pro mid pra farmar Mano Tudo que eu imaginei Por algum motivo o Chaco não veio fazer aqui Caralho O Chaco jogou Você Tudo bem Amigo não tá tudo bem não, mano O que acontece Eu ando peidando, molhado, quente e fedido Você sabe o que pode ser? Eu tô achando que eu tenho energia de um tex Eu vou pedir pro meu tio mudar a camisinha Fala galera do YouTube Beleza Gevenzão aqui Tamo aqui pra mais Um videuzão E cara, hoje Meu fusca parou Poderiam ajudar ou empurrar A cara dos torcedores da فrex é impagável O cara nem expresso Uma reação Caraca, cê viu o mousepad ali? Não Mano, mas o pain estava muito feio, velho. O cara não entendeu nada. O cara não entendeu nada. Tomou um cara de dano. Entendeu? Foi porra nenhuma. Olha aqui no teu cu, Zaya. Olha aqui no teu cu, Zaya. Olha aí, cada um saca duas vezes. Não, que isso. Não existe isso, não. Ai, eu só queimei o microfone. Ai, mano, que dor, velho. Só me encantou sem um dedo. Mano, o que foi se passando desse cara, velho? Vocês viram isso? Meu Deus. Você ainda ousa ficar contra mim, Athena? Eu não quero entrar você, Kratos. Mas eu ainda... Foderam é porra de... Mano, caralho, foderam é missão, velho. Olha esse dragão, vai virar dragãozinho no espeto. Meu Deus, olhei pro bote, quem tá lá? O fastureto, meu parceiro, joga mal. Ele é monocassiopeia. Mas fica tranquilinho. Mano, dá risada no chat, cara. Perdi a rima aqui, mano. Todo mundo tem que ficar 0-10 e tentar virar partida. Cara, essa é boa. Mas com o boneco que a gente quiser. Não pensa muito, não. 0-10 começou a jogar. Caralho, caralho, caralho. Meu Deus, mano. Ele não me viu. Três, só tá só sete mortos, cara. Cara, o bote é muito longo. Guys, guys, atualização. Malzahar, 25, 0-7. Chivana, 8, 0-10. Já comei já a estacada. Olha o Malzahar, olha o Malzahar em mim, guys. Cara, eu tô com você aqui, eu tô com você aqui. Tô com você aqui. Mata, 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 mata. Boa. Mata ele agora, mata ele agora. Mata ele agora. Será que dá? Dá um daninho, dá um daninho. Só um daninho. Vou até combo, vou até combo. Mata, 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 mata. A Soraka tá morta, tem que aproveitar. A Soraka tá morta, ela vai dar a senha, tem que matar logo. Dá-lheeeeee! Puxa a mid, puxa a mid. Vai bater na torre, de leves, de leves. Não, dá pra dar G, dá pra dar G. Boa. É o given, porra. Deu nóis, nós nem fudemos. Caralho, ganhamos! GG, GG. Ganhamos, caralho! Corinthians! Jogo pegado na Vila Belmiro, hein? Mano, eu tô bem bom, velho. Eu acho, velho. Boeirinho Loll deixou o sagou. Eu tô... 14 dias! Não, não, não. Se eu tomar 14 dias, mano, cê é louco, mano. Eu tô bom de 14 dias, mano. Não, não, não. Será que eu morro? Não, 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 não. É muito engracado fazer isso. Aí, galerinha, já façam suas apostas. Galo do almoçadinho ou galo do borabinho. E comece o chuzum! Bora, Bill! Bora, Bill! Ganha o almoçadinho, Bill! Vai! Ó, calma. Camarão vive. Paco, caranguejo, pô, não? Calma. Camarão é do mar. Paco e tubarão também, viado. É... Paco não vive no mar! O Paco é do Rio, mano. É do Rio. Pô, é pegadinha, mano! Mano, todo player tem um tique esquisito, né, véi? Tipo, o Kaká tem um. Não sei se cês viram o Kaká, véi. Que se eu fosse o midlaner dele, ele ia tomar vários cascudos, véi. O Kaká, ao invés dele jogar assim, ele joga assim, ó, na câmera. Aí, quanto mais vai acontecer na play, ele vai, ó. Daqui a pouco ele tá assim, jogando, ó. Viado! Sai, misera! Eu jogo. Ó ele, viado. Ó, só elas. Meu Deus! Os dois erraram, viado. Meu Deus! Meu Deus, tu errou também! Eu só falei, tá mal dissuado, viado. Pai, não gosta dessa Laude, campeã. Não é questão de gostar ou não. Se eles forem campeão com a gameplay que eles estão apresentando agora, sei lá, véi. Tu é maluco, véi. Nossa! Ai, ganhei movimento speed! Xablau! Nossa, minha! Cara, como é que isso deu bom, mano? Pelo amor de Cristo, véi. Queria andar. Trollou esse cara aí, não? Aham, matei até. Ele vai voltar ali, não? Ou não? Ele stole? Ele volta ou não? Como é que é? Que é isso? O que aconteceu? Ele volta ou não volta, cara? Pega, 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 pega. Tô tentando, tô tentando. É isso de novo. Eu, tô a ela. Caralho, meu Deus. Tipo assim, ele não sabia se ele voltava no bagulho, não voltava. Ele que escolhe, não escolhe. O problema é que você é sempre ruim, né? Sim. Eu já tô acostumado. Mas você, né? É. Não, você com certeza é pior. É feio, né? Seu pai é feio. Pelo menos eu não sou ruim, tá ligado? É, seu pai, né? Feio e feio. E teu pai que te abandonou? Pelo menos ele tá vivo, né? Cá, esse teu fone tá amassando tanto tua cabeça que você... Tá amassado. Pior que tá, velho. Caralho, ô, tá amassadão. Esses viewers novos ainda não entenderam como funciona essa live aqui. Olha aqui, ô, Fiora de Itanguinha. Tu é puta, rapaz. Toma na costa. Tu é puta, entendeu? Você vai apanhar calado, entendeu? Ao som dessa live pífia, com streamer pífio, jogando de modo pífio, com boneco pífio, com game pay pífia, enquanto apanha da moderação. E toma de novo. Eu tinha uns três anos, dois, sei lá, fui morar em Foz do Iguaçu. Olha o dono desse boneco. O que é isso? Ele me sola? Mano, ele me sola. Rapaz. E lá o Elite Game aí, paizão. Puta que pariu, eu caí! Eu caí na trap! Eu caí na trap! Tchau, tchau.